Um aplicativo para celulares da Capes, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, vai permitir que usuários acessem os conteúdos, por exemplo, de teses, dissertações, livros e arquivos abertos. Pelo aplicativo, o usuário vai ter acesso gratuito ao portal de periódicos, que conta com mais de 400 instituições participantes. Criado em 2000, o portal tem o objetivo de democratizar o acesso a conteúdos científicos de alto nível, produzidos em todo o mundo. Pelo aplicativo, o usuário vai também poder realizar buscas rápidas pelos nomes de livros periódicos e também por assunto. O usuário também vai conseguir navegar em sites sugeridos a partir da pesquisa realizada no aplicativo, que pode ser baixado no sistema iOS ou Android. Para mais informações, acesse o site da Capes. De Brasília, Daniela Almeida.